Turistas passeando de bicicletas são difíceis de se ver nas ruas da capital Cabo Verdeana, cidade da praia. Mas o jovem empreendedor Estevão Silva quer que esta cena seja parte do cotidiano da cidade. Juntamente com a sua amiga Helena Ramos, criou o projeto Cycling Civic Tourism para levar os turistas a descobrir os bairros periféricos da cidade da praia, através do ciclismo. O projeto Cycling Civic Tourism tem como finalidade proporcionar um turismo sustentável, mais ecológico e mais próximo das comunidades e das pessoas, em que o mecanismo de fazer o turismo é o uso de bicicletas para proporcionar aos turistas uma aventura diferente na prática do turismo. Cycling Civic Tourism foi desenvolvido no âmbito do programa Youth Challenge for CSDG do PNUD, que incentiva jovens universitários a criarem o próprio negócio. É uma iniciativa pioneira em Santiago que quer pôr os turistas a conviverem diretamente com os moradores dos bairros da praia. A ideia é fazer com que os turistas conheçam de perto a nossa cultura. A nossa cultura não é só lugares, é também as pessoas. Quando o turista está em contato com as pessoas, ele vai conhecer a realidade do país e encontrará a melhor forma de conhecer a sua cultura. O projeto começa a operar com sete bicicletas e capacetes, financiadas pelo PNUD e o governo, que ficarão estacionadas num hotel onde serão alugadas com ou sem guias turísticos. As excursões pelos bairros serão feitas em colaboração com as associações comunitárias. Este projeto terá um papel fundamental na empregabilidade dos jovens aqui no país, porque o turismo tem um peso de 25% no PIB de Cabo Verde. Então, de alguma forma, irá ajudar os jovens a terem empregos de qualidade e com mais dignidade. Para o futuro, Estevão Silva diz que a perspectiva é expandir o serviço para outros conselhos e ilhas de Cabo Verde.